Porque Mato Grosso do Sul tem mais de 2 milhões e 800 mil habitantes, segundo prévia do Censo Demográfico 2022, divulgada ontem pelo IBGE. Quem tem uns detalhes pra gente, direto da CBN em Campo Grande, é o Bruno Nascimento. Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia. Eu trago informações aqui da rádio CBN Campo Grande. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística divulgou, nesta quarta-feira, a prévia da população com base no Censo Demográfico 2022, coletados até o dia 25 de dezembro. Devido a atrasos ocorridos no Censo Demográfico deste ano, não foi possível finalizar a coleta em todos os municípios do país a tempo de se fazer esta divulgação prévia dos resultados da pesquisa. É o que informa o IBGE. Então, para viabilizar o cumprimento das obrigações legais, o IBGE, então, divulgou esta relação da população municipal deste ano de 2022 e foram adotadas estratégias que visaram utilizar o máximo de informações coletadas durante as pesquisas, complementando, quando necessário, com estimativas realizadas com base nos próprios dados do Censo. O número de habitantes é utilizado oficialmente para o cálculo do Fundo Nacional de Participação dos Municípios para determinar o tamanho das representações políticas, como, por exemplo, quantidade de vereadores e deputados federais e estaduais. A população do Brasil, de acordo com o IBGE, chegou a 207.750.291 habitantes. Entre os 79 municípios de Mato Grosso do Sul, os cinco maiores em população, em primeiro lugar, Campo Grande, com 942.140 habitantes, em segundo lugar, Dourados, com 261.019 habitantes, em terceiro, Três Lagoas, com 132.651 habitantes, em quarto lugar, Corumbá, com 94.874 habitantes, em quinto lugar, Ponta Porã, com 90.756 habitantes. O Censo 2022 está realizando entrevistas desde o dia 1º de agosto e continuará durante o mês de janeiro de 2023. E essas foram as informações direto aqui da capital, Campo Grande.